Olá, gente! E aí, pronto para a nossa segunda aula da unidade 6, preparadíssimos? Então, vamos lá, começar agora já com força total. O que tem na aula de hoje? O que está no nosso menu? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre plural. A gente já começou a estudar plural nas unidades passadas, não foi isso? Porque a gente acrescenta S igual no português, na maioria das palavras. Mas hoje a gente vai ver outra parte do plural, que é um pouquinho diferente, que não é apenas o S que é acrescentado. Então, fique aí quietinho, que a gente já vai começar a aula já, já! Então, vamos lá, gente! Começando, então, o nosso estudo do plural de hoje. Então, a gente aprendeu plural, né, normal, que é o quê? Que é acrescentar S na palavra, né, igual no português. Por exemplo, né, menino, garoto, a gente fala o quê? Boy e plural, boys. Se for uma menina, uma garota, é girl. E o plural, girls. É isso que a gente já viu? Então, hoje a gente vai ver um plural que é um pouquinho diferente. É um plural que, além da letra S, ele recebe o E antes do S. Então, é ES, tá bom? Então, quais palavras que o plural é com E e S? Então, são todas as palavras que terminam com a letra X, com a letra S, com dois S's, com SH e com CH, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês de cada um, pra você já ir se familiarizando com isso. Então, um exemplo de palavra que termina com X seria, por exemplo, box. Que a gente aprendeu box no nosso vocabulário, nessa unidade, né, no primeiro vídeo, não foi isso? Então, box termina com X. Então, se eu for escrever o plural de box, eu vou colocar B, O, X, E, S. Então, vai ser boxes. Ok? Então, box, boxes. Outro exemplo seria class, né, que é aula, turma, class, plural, classes. Outra palavra, que seria, por exemplo, é ônibus, que termina com a letra S, como é que fala ônibus em inglês? Bus, não é isso? Bus, não, buzz, tá? Que eu já vi muita gente pronunciar buzz, né, buzz, buzz, e o plural, buses, né, com E-S. Bus, buses. Outra palavra, a palavra desejar, por exemplo, que é wish, wish, e no plural, coloquei S, wishes, que é wishes. E a nossa última palavra de hoje, que seria beach, que é praia, tá, ó, beach. O I é longo, tá, não é beach, tá, é beach, beach, praia. E o plural de beach é beaches, ok, beaches, praias, tá bom, beaches. Então, é isso aí, gente, eu espero que tenha ficado claro. Então, tem dois tipos de plural que a gente já viu por enquanto, tem mais outros tipos que a gente vai ver mais à frente. Então, o primeiro é o normal, com a letra S, e agora o de hoje foi que acrescenta E-S na escrita, tá bom? Então, espero que tenha ficado claríssimo. Vou encerrar a aula por agora, vou deixar vocês com o N, pra ele pronunciar pra vocês as palavras, com sotaque britânico. Assista o N, repita várias vezes se for necessário, como sempre, e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye! Bye! Singular and plural. Examples. Box. Boxes. Class. Classes. Bus. Buses. Wish. Wish. Beach. Beaches. Beaches.